Bom dia pessoal, mais um café O Capitão bem curtinho, só pra registrar Aqui, a capa do globo A capa é linda É, tá gostando, né? Minha mãe tá gostando Tá adorando Aqui, manda um beijo aqui Aí, chegou água de coco Obrigada, Alisson Café é com coco É Tô aqui Obrigada, Alisson Você vai querer um café de coco? Deixa eu pegar pra você Que é a notícia do dia Ó, Pé Pega o café, porra Rapidinho, vamos às notícias Tá aqui Pesquisa 72% da população Tá contra o Crivello Eu queria saber Esses 28 que estão a favor dele Tem 70 Quem são esses caras? Você deve estar tudo rezando Aí, aqui Que deu 72 pontos do Crivello Né? Tá aqui, ó Cadê o ótimo e bom? Ótimo e bom Ótimo e bom Ah, ótimo e bom 1% Ótimo e bom 1% Não, 8% 8% 8% 8% Ótimo e bom Quem são esses 8% que dá ótimo e bom pra Crivello? É uma coisa Quero Deve ser na igreja universal Do dia do culto Era 8% Tá aqui E a pesquisa Cadê a pesquisa? Tá aqui Eduardo Paz 22% Querendo ou não Fá bom administrador Marcelo Freixo 18% Tá justo Tem 40% aqui Marta Rocha 7% Eduardo Bandeira Aquele do Flamengo Não vai preso Eduardo Bandeira de Mel Tá com 6% Foi presidente do Flamengo Não ganhou nada Ainda tacou fogo lá no ninho do Urubu Lá das crianças Benedita da Silva Guarda Benedita Um abraço Benedita 4% Alessandro Molon Cara sério 2% Rodrigo Murim Aquele idiota que Quebrou a placa da Marielle 2% Rodrigo Amorim Isso é um Imbecil Clarissa Garotino Eu gosto da Clarissa Clarissa é legal Fred Luz é candidato Fred Sem Alma Fred Sem Alma E Mariana Ribas Do PSDB O PSDB acabou O segundo cenário Eu não sei o que é o segundo cenário Por que que o Por que que o Quem é que saiu aqui no segundo cenário Não sei O que que tem Segundo cenário é o que Mesmo os candidatos Eduardo Paz 24 Marcelo Freixo 20 Crivella 9 Marta Rocha 8 Eduardo Bandeira Eu quero avisar que por enquanto Eu tô apoiando Marta Rocha Mesmo ela Mas eu tô lá com a Marta Rocha Por enquanto Fred Luz e Bandeira de Melo Herança maldita A herança maldita foi Foi receber os hospitais funcionando A herança maldita do Crivella Foi receber as UPAs e a clínica da família funcionando Aí ele não gosta da saúde Chega pra trás um pouquinho, vozinha Tá aqui Crivella é impopular Muito ruim, muito ruim Crivella já deveria ter tomado impeachment aí Tá tudo bem, tá sentindo bem Tá ótimo Muito ruim, muito ruim Aí eu não sei Depois eu tenho que ler aqui Por que tem cenário Mas os cenários são tudo igual Olha pessoal Muitos anos do Rio de Janeiro Nunca vi uma prefeitura tão desastrosa como essa O Saturnino Braga Não roubou Morreu pobre E não tinha verba Porque foi antes da constituição Critica muito o Saturnino O Saturnino foi um cara correto O Crivella Bateu todos os réculos de incompetência Todos os réculos Crivella É insuperável Aí tem aquele negócio da Márcia Liga pra Márcia Pra arrumar remédio Reza um terço lá e liga pra Márcia Então pessoal Hoje o Café do Capitão fica aqui Agora eu já saí da água de coco Eduardo Paes, Freixo e Marta Rocha Os três candidatos Eu vou de Marta Rocha Por enquanto Eduardo Paes querendo ou não Era o mesmo negócio de Sérgio Cabral Mas funcionava Se o Eduardo Paes ganhar E o Eduardo Paes é portoelense Pena que é vascaíno Mas portoelense E o Freixo é Flamengo O Freixo mora aqui no Leme Marcelo Freixo Flamengo é um cara correto Não sei se tem equipe Eu não sei se o Marcelo Freixo Tem equipe Porque não é uma pessoa Tem que ter um time Pra administrar O Crivella não tem Crivella botou os pastores Ficaram rezando Não é que eu tô lá Pedindo ajuda Ajuda do Todo Poderoso Todo Poderoso Saiu fora É que nem o Daciolo Lá da casa Carra maluquice O Daciolo Então pessoal Seis minutos Ontem O café O capital fica por aqui Forte abraço Bom domingo pra todo mundo Tá aí Pesquisas eleitorais Rio de Janeiro merece carinho E voltar a ser feliz Forte abraço